A bola, a bola! Cadê a outra bola? Não tá lá com eles? Caralho, hein, mano? Vai, vai, velho! Fica aqui! Foi! 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 É! Olha! Olha o gol! Nossa! Caralho, mano! Fica aqui! Vamos! Caralho, mano! Fica aqui de uma porra da bola, velho! Agora fendeu, hein, mano? Novinho! Novinho, velho! Não achou a bola sozinho? A outra? Tem uma outra, uma verde Aonde que ela foi? Não sei, mano Volta, volta, volta Vamos, vamos, Nikita Valeu, Gui É assim que eu quero ver, Gui Chuta, Neno Marca o gol Chuta no gol, Neno Chuta no gol Tá bom, tá bom, tá bom Caralho, tá bom Valeu, mas chuta no gol